Agora, viajar assim, com um vinho, com um belo pretexto, até abriu o meu apetite, eu vou dizer. E é claro que eu vou indo para o Espaço Gourmet, para conhecer melhor o trabalho desse chefe, que hoje traz um corte de carne que é atualmente o queridinho das cozinhas. Nós vamos deixar que ele nos conte, já está aqui do nosso lado, estreando na televisão, Gabriel Santos. Obrigado, Gabriel, por ter vindo, viu? Foi meu. Muito, muito obrigado. Eu gosto desse corte muito, muito, de verdade. Obrigado. Por quê? Porque bochecha de boi, antigamente, era uma carne que era utilizada para fazer hambúrguer, só. Hoje virou queridinha. E é um corte, você vai falar como chefe, é um corte, de fato, muito requisitado hoje na cozinha? Sim. E devido aos clientes, são muito curiosos, devido a ser bochecha, hoje é um dos pratos que sai bastante no nosso cardápio e que é... Antigamente tinha bochecha de suína. Sim. Que era a mais conhecida, hoje... Eu gosto das duas, gosto das duas, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa. Agora, nós falamos nessa entrevista anterior, não sei se você percebeu, falamos de vinhos. Sim. E hoje, você prepara uma redução de vinho tinto, não sei... Isso aqui já é? Ele é reduzido? Sim, uma base. Ah, uma base. É uma base dele já reduzida. Não, é um demi-glace. Demi-glace. É um demi-glace já, né? Exato. Exato. Olha isso, mas isso aqui está... Quanto tempo você deixou isso reduzir? Isso aí, aproximadamente 8 horas. Porque olha como é que está, gente. É para... Está quase sólido. E olha, sem isso, sem base, sem fundo, não se faz gastronomia. E essa que é a grande verdade. Exato. Não é? Exato. Bom, explica essa harmonização que você pensou para o prato aí. Essa harmonização, eu decidi colocar devido ao próprio assamento dela, que eu já uso vinho tinto, e que com o próprio molho do assado, eu faço essa redução. E aí, me veio na cabeça de colocar bochecha com redução de vinho tinto. Deve ficar muito interessante. Ainda não provei. Você está muito gostosa. Ah, com toda certeza. Com toda certeza. Eu estou vendo aquelas ervilhas ali. Isso. Eu tenho um amigo, o Juscelino, o Jussa, ele tem um restaurante. Você conhece? Chamado Pizelli. Pizelli é ervilha. Que o cara quebrou a cara na vida por causa da ervilha. Você conhece a história dele, né? Sim. E eu estou vendo ali, me lembrei dele, mas eu gosto muito de ervilha torta muito. Eu gosto de tudo que está ali. Aliás, eu vou falar uma coisa. Tem... Você não falou com o que você está acompanhando essa bochecha. Essa bochecha está acompanhando uma polenta cremosa com creme de borrata, ervilha e aspargo. Meu Deus do céu, tomo bem na fita. Eu vou comer bem minhas crianças hoje, bem demais. Eu vou dizer uma coisa para você. Chegou num ponto esse negócio de pire de mandioquinha. Tudo pire de mandioquinha. Eu já proibi lá em casa, não quero mais. Porque onde você vai? Qualquer restaurante, eu não sei o que, com pire de mandioquinha. Que para nós cariocas é batata baroa. Batata baroa, exato. E eu prefiro mil vezes, né? Para não dizer milhões de vezes, prefiro uma polenta dessa cremosa que você fez. Bom, sobremesa que eu estou vendo ali. Sobremesa a gente tem um mousse de chocolate meio a meio. Branco e... Isso, chocolate branco, chocolate preto, com crocante de Nutella. Opa! E a eradinha, estou vendo ela os buraquinhos, né? Isso, o crocante de Nutella é uma massa folhada de chocolate, hidratada. E dá uma combinação perfeita com qualquer chocolate. Você quer acabar com a nossa vida mesmo, né? Você é insuportável, quer saber? Esse é o Gabriel Santos, que assina o cardápio da Avenida Café Bistrô, que fica na rua Ibipetuba, número 52, na Moca. Eustáquio, você está vendo? Perto da tua casa, o nosso diretor da Moca. Ibipetuba, eu não conheço a rua, mas você deve conhecer. Número 52, na Moca. O telefone é 2373-7213, 2373-7213. Come-se muito bem na Moca. Sim, muito bom. Um grande restaurante lá. Bom, eu agora estou com um cardápio novo, no executivo, para R$ 36,00. E todo dia eu com a novidade, de terça a sexta, da meio-dia às quatro da tarde. Sempre dando uma mudada para ficar todo mundo à vontade. E convido a todos que vão conhecer o Avenida Café. Ele fez o mechão completo. Obrigado, Gabriel. Por enquanto, estamos juntos aqui.